Feliz aniversário, Hideki. Qual é o seu poder? Eu consigo falar com os objetos? Ai, que poder mais estranho. Eu não quero... Olha a boca! Espelho! Finalmente, eu posso me comunicar com você. Já não aguentava mais ver a sua cara feia. Usa outro espelho. Mas é a sua obrigação. Não aguento mais ver você pela... Oi, mochila. Vamos pra escola? What? I don't understand you. Você fala em inglês? Let me go. Eu acho que ela foi fabricada nos Estados Unidos. Help! I'm being kidnapped. Hideki, você estudou pra prova? Que prova? Oi, classe. Vamos começar a prova. O quê? Eu não sei de nada. Ei, psiu. Marca a letra D. Caneta, você fala? É claro. Marca D logo. Graças a Deus. Ai, eu acho que fui bem na prova. Ei, você. Não vá por essa rua. Lixo? Porque eu não deveria. Tem uns caras lá. Tá, mas eu preciso ir pra casa, tá bom? Espera. Ai, que lixo estranho. Mãos pro alto. Isso é um assalto. Merda.